Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus, Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, Prepara-me o jantar, cinde-te e serve-me, enquanto eu como e bebo? Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiver de feito tudo o que vos mandaram? Dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da Salvação No Evangelho de hoje, Jesus nos conta uma parábola que vai nos chamar a atenção sobre o ofício de servir. Essa obra de servidão que todos nós precisamos adentrar nela e tomar muito cuidado para que nós não possamos começar a se servir dessa obra. Por isso que Jesus Cristo vai contar uma pequena parábola, dizendo, se um empregado que trabalha o dia inteiro no campo, cuidando dos animais, ele vai falar, se por acaso, será que o patrão vai mandar, quando ele voltar do trabalho, vai serví-lo ou vai pedir para que arrume a sua comida, a sua bebida e depois sim, ele vai se alimentar. Veja que Jesus Cristo nos traz uma parábola que pode até mostrar ou aparentar como uma injustiça ou, então, uma ingratidão desse patrão. Mas Jesus está querendo ressaltar algo bem essencial para a nossa vida. Porque se nós somos servos, nós não somos patrão. Se nós somos servos e nos reconhecemos servos, nós não podemos nos servir da obra que nós realizamos. Nós precisamos nos dedicar de corpo e alma para realizar essa obra. Porque é essa obra que nos torna cada vez mais possuidores da salvação do reino dos céus. Assim, Jesus nos traz, nesse Evangelho, três ensinamentos muito essenciais para a nossa vida. O primeiro ensinamento está no interior dessa parábola, onde nós precisamos entender justamente isso. Nós somos servos e não patrões. Nós precisamos entender que nós estamos para servir a Deus e não se servir de Deus. Precisamos entender que nós estamos para nos colocar nessa obra de salvação e não realizar a nossa vontade nessa obra de salvação. Porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Nós somos unicamente instrumentos dessa obra. Depois, no final do Evangelho, Jesus vai dizer Assim também vós, quando tiveres feito tudo o que vos mandaram, Dizem, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. O que significa essa frase? Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Aqui nos traz dois ensinamentos muito importantes. O primeiro tem a ver com a humildade. Por isso que Jesus nos ensina a dizer Somos servos inúteis. Porque se nós não nos colocarmos na obra de salvação, Essa obra continua sendo realizada. Deus quer que nós adentremos nessa obra de salvação, Nós servirmos nessa obra de salvação, Porque o mais agraciado para com essa obra de salvação Somos nós mesmos. Porque é na medida em que nós vamos nos colocando nessa obra, Que nós vamos, dia após dia, Sendo capazes de realmente ter essa certeza do céu na nossa vida. Ter essa experiência da salvação na nossa vida. Depois, Jesus também diz Fizemos o que devíamos fazer. Isso significa que nós precisamos entender Que o nosso serviço a Deus é uma obra de justiça. E é claro que precisa ser também uma obra de generosidade. Mas primeiramente é uma obra de justiça. Isso significa que o que nós fazemos é porque, E se fazemos bem essas coisas, É porque Deus mesmo nos deu esses dons Para que nós pudéssemos administrar e colocar em prática Para a salvação das almas. Por isso que nós não podemos ficar nos vangloriando Daquilo que nós fazemos. Mas precisamos ter certeza de que O que nós fazemos, fazemos pela graça de Deus. O que nós fazemos, fazemos porque Nós somos unicamente instrumentos. E é o Espírito Santo que nos conduz A realizar bem todas as coisas. Por isso que Jesus nos exorta Sobre essa servidão, Sobre a humildade E sobre a justiça. Porque não há uma verdadeira servidão. Nós não seremos servos verdadeiros de Deus Se não formos humildes e justos. Se não começaremos a nos servir Das coisas de Deus. E quando nós começamos a nos servir Das coisas de Deus, da obra de Deus, Isso é sinal que a soberba Tomou conta da nossa mente. Infelizmente, a injustiça Como que já corrompeu o nosso coração. São esses cuidados que nós precisamos ter Na nossa vida. Porque somos servos inúteis. Deus pode realizar essa obra de salvação Sem a nossa ajuda. Mas quando Ele deseja a nossa ajuda É porque nós precisamos De ajudar a Deus nessa obra de salvação. Porque é usando assim Bem a nossa liberdade Que nós também alcançamos A glória eterna. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. A glória e do Espírito Santo. A glória e do Espírito Santo. A glória e do Espírito Santo.